Olá, meus amigos e minhas amigas internautas do nosso canal no YouTube, da nossa página no Facebook, nas redes sociais. Hoje eu estou recebendo aqui no nosso estúdio o meu amigo Neguinho da ABB, José Mário, professor de educação física, conhecido popularmente como Neguinho da ABB e ele que sempre está à frente em toda a festa de janeiro do Baile dos Coroas. José Mário Neguinho da ABB, bom dia. Bom dia, Geraldo Batista e a todos aqui que estão prestigiando essa live. Aqui o senhor José Mário, como ele falou, Neguinho da ABB. Chegamos ao 17º Baile dos Coroas, aqui na festa de padroeiro do Picoí de São Sebastião, que acontecerá agora no dia 19 de janeiro, na sexta-feira, véspera de feriado aqui em Picoí. E estou aqui com a venda de mesa. Realmente, depois dessa pandemia, vivenciamos dias difíceis, mas aos poucos estamos voltando à sua normalidade, ainda como nós queríamos mais, estamos voltando à normalidade. E o Baile dos Coroas acontecerá de 19 de janeiro, lá no Picoí Clube. O ano passado aconteceu aqui no centro da cidade, lá no pavilhão central. E esse ano retornaram ao Picoí Clube. E venda de mesa estão comigo, Geraldo. Bom, esse ano, deixa eu fazer uma pergunta. A organização esse ano, quem é o promotor desse evento do Baile dos Coroas? Ele inclui a festa social também de janeiro, ou ele se resume só ao Baile dos Coroas? Não, Geraldo. A programação é toda destinada na parte social da festa de janeiro. Sabemos que o proprietário de toda a estrutura, de todo, é o Edson Correia, lá de Basta Santa Rosa. Porém, o Edson, ele sempre frisou que ele tem mais, dá mais importância à festa de baile de rua. O Baile dos Coroas, que é uma parte mais social. Então, esse ano, ele repassou para a Nailza Henrique, na qual entrou em contato comigo, que todos os anos eu estou na organização das mesas. Então, faz parte, sim, da parte social. Então, vai acontecer no Picuí Clube, esse ano, com a Orquestra Voo Livre, que é lá da cidade de Areia, retornar a Picuí depois... Orquestra Voo Livre. Isso, é lá da cidade de Areia, já tocou aqui em 2019. E quem faz a abertura do evento vai ser Wagner Reis e Corações Apaixonados. Então, essas são as duas adotações para o Baile dos Coroas. A mesa, nós estamos aí com a promoção, são lotes. O primeiro lote se encerra na próxima sexta-feira, agora dia 5, ao preço de R$ 160,00 para quatro pessoas. Aí, a partir do dia 6 até o dia 18, passará a ser R$ 180,00. E no dia 19, a mesa está custando R$ 200,00. Também, nós estamos, também, viu, já vendi três camarotes, os camarotes para dez pessoas, está custando R$ 500,00. R$ 500,00 o camarote para dez pessoas? Isso, para dez pessoas. Porque, se você fizer a conta, R$ 50,00 por pessoa, não é? Exatamente. Mas é uma estrutura mais reservada, onde a pessoa que adquire o camarote pode organizar do seu jeito, colocar bane, divulgação, enfim. Muita gente está procurando isso. Deixe-me só lhe perguntar. Com relação, por exemplo, eu não estou no camarote, eu não estou nas mesas, chego de momento, não é? Quero curtir a festa, dançar, etc. Isso, isso. Qual o preço do... Mas, sem as individuais, Geraldo, nós vamos vender só no dia mesmo, na hora lá. Porque a prioridade agora, eu estou priorizando... Mesas e camarotes. Mesas e camarotes. Mas, com certeza, teremos individuais, que serão vendidos só na hora, ao preço de R$ 30,00. R$ 30,00. Isso, isso não dá direito a mesas nem cadeiras, não é isso? Isso, o individual, R$ 30,00, só no dia. Só no dia. A prioridade agora, eu estou na organização das mesas. Então, o individual, a gente só vem lá no dia mesmo. Com relação a estacionamento, estacionamento lá no Baile dos Coroas, vocês têm uma área lá de estacionamento? Como é que fica essa questão? Eu comprei a mesa, vou no meu carro, eu estou no camarote, e tem espaço para o meu carro? Geraldo, Pico e Clube, no final agora do ano de 2023, nós tivemos uma reformulação grande, enorme lá. Toda a estrutura foi pintada, organizada, e, inclusive, agora nós temos um espaço destinado ao estacionamento. Nós temos uma área muito grande lá. Não é cobrado, não é? Aí nós vamos cobrar, porque vai ficar uma pessoa tomando de conta, nós vamos cobrar apenas uma taxa de R$ 10,00 para os carros e R$ 5,00 para a moto, porque nós vamos ter que pagar a uma pessoa para ficar tomando de conta. E assumir a responsabilidade de eu deixar meu carro lá e não ter problema. Exatamente, é fechado, é completamente privado, então nós teremos segurança que todos os anos tinha estacionamento, estacionamento terceirizado, não fazendo parte da direção nem da coordenação da festa. Pessoas que faziam estacionamento lá fora, mas agora nós estamos com um local específico para estacionamento dentro do próprio Pico e Clube. José Mário, com relação, você disse que o Edson Correia, que é o promotor do evento, da festa social de janeiro, ele repassou para vocês o Baile dos Coroas, não é? Exatamente. Ele repassou. Ele não tem nenhuma responsabilidade com relação a isso? Não, exatamente. O Edson é uma pessoa que eu trabalhei o ano passado, já faz três anos que eu trabalhei, uma pessoa muito boa de trabalhar, mas ele sempre falou que o perfil dele, mas a festa... É a festa de rua. Isso, a festa de rua. O Baile dos Coroas é uma parte mais social. O ano passado teve várias reclamações porque foi feito aqui lá no Calçadão, ali na cidade. Então, ele achou por bem terceirizar e nada mais que realmente que passava pessoas específicas, como a Naílza, a Naílza Henrique está à frente, mas estamos aí nessa batalha e de 19 a pedida é esse, Baile dos Coroas, aqui em Pico e Clube. Foi o que eu comentei agora há pouco no grupo sobre essa questão do baile social. O pessoal falando é porque o baile teria que ser no meio da rua. Eu comecei a explicar que desde criança que eu acompanho o Baile dos Coroas, não só em... Por onde eu passava nos parques de diversões, sempre no final, no último dia de festa, era o tradicional Baile dos Coroas, onde aquela pessoa ia ali em traje social, levava a família, o estilo de música é diferente, estilo anos 70, anos 80. Era assim que eu via, que eu via acontecer. Mas, à medida que o tempo vai passando, o gosto musical das pessoas vai mudando também. Uma nova geração já está à frente de tudo, né? Mas tem aquela questão, o baile raiz é o Baile dos Coroas. E isso é o que vocês estão tentando preservar. O ano passado, como foi que aconteceu? Qual a avaliação que você faz? Olha, Geraldo, foi um desafio. O ano passado, porque foi pela primeira vez que foi realizado em um local aberto, né? Como falei, aqui, onde é realizada a parte da juventude. Foi um desafio. Vendi mais de 100 mesas, mas várias pessoas me reclamavam de questão, principalmente aquela parte social, que gostam de ficar em um local mais privado, um banheiro específico, um banheiro era químico, enfim. Mas, foi ótimo, foi um desafio. E, esse ano, retornando ao Pico e Clube, inclusive, nós vamos pensando nessa logística. Agora, nós temos também uma praça de alimentação, viu? O ano vai ser montado, montado um estande só para caldos, um estande só para espetinho, e um estande para hambúrguer, cachorro quente, enfim. Estamos pensando em toda a logística para deixar todos vocês que forem ao Baile dos Coroas, à vontade, sua casa fora de casa. Bom, aqui, você anda com esse mapa aqui, onde você faz a venda das mesas e dos camarotes, né? Exatamente. Já está, como você viu aí, notaram, que já está praticamente já enchendo, né? E a única dificuldade que eu tenho... Quantas mesas vocês colocaram a venda? Eu coloquei 150 mesas. Há quantas vendidas, na sua previsão, assim, digamos assim, reservadas? Porque vendida é quando é paga, né? Não, mas, Geraldo, aí o pessoal, tudo em que está reservando, automaticamente já estão pagando via Pix, ou então fazendo transferência bancária, viu? Estamos chegando às 100 mesas. Às 100 mesas. Estamos chegando às 100 mesas já. E camarotes? Camarotes, nós estamos com 3 camarotes, e temos mais 2 pessoas que vão... Quantos camarotes tem lá? Nós temos 10 camarotes. 3 já foram vendidos, né? 3 já foram vendidos. Então, quem quiser um camarote custa... 500 reais. 500 reais com capacidade para 10 pessoas, né? Exatamente. Nós vamos deixar em cada camarote um garçom específico, né? Para dar total assistência. Lá em segurança, claro e evidente, né? Com certeza. Nós vamos contactar seguranças, né? Seguranças para... Logo, é o seguinte, Geraldo. A festa do Baile dos Coroas é uma festa diferenciada. Não existe ninguém briga, não existe nada. A parte do mundo vai se divertir. É a festa dos... O nome já diz, Coroas. Exatamente. Porque antigamente, essa festa é conhecida como a festa do picuiense ausente, que era realizada na extinta Escola Senesista da Maria Gomes. Depois foi e passou a Baile dos Coroas e até hoje continua com esse nome. José Mário, a gente sabe que existe essa questão, né? Da gestão do... da... Covid, o pessoal comentando que está de volta, mas isso aí, vocês têm algum... algum esquema adotado para isso, não? É o seguinte, é complicado, Geraldo, porque você saber hoje quem está com o vírus e quem não está é muito complicado, não é isso? Mas isso não vai afetar? Não, isso não vai afetar em nada. Isso não vai afetar em nada. Vai ter a questão de álcool gel por lá, tudo? Vai, vai ter sim. E nós estamos também providenciando a questão da climatização, né? Sabemos que o picuí, além de quente, ele é abafado demais. Então, para que as pessoas sintam-se bem, nós estamos nos reunindo para colocar climatizadores de ar, né? Para que as pessoas sintam-se à vontade. Enfim, uma festa, como eu disse, não tem... Climatizador, porque ninguém vai ter problema quem tem pressão alta de estar lá na festa, passar mal. Não vai existir isso, porque vocês já providenciaram a climatização do espaço. Exatamente. Tem uma festa que a gente não tem divisão social. Todos são iguais. Não existe a mesa do lado... Não tem essa questão do traje, não. O traje é normal. O traje é normal, à vontade. O balha dos coroas, mas... É só a nomenclatura do balha dos coroas, mas muitos jovens vão para lá sim, aproveitam, porque as bandas tocam de tudo. Então, muitos jovens vão... Eles ficam com aquele balha dos coroas, deve só dar velho. Não. Então, é uma festa para todo mundo. A nomenclatura é que é esse balha dos coroas, mas é receptivo para todo mundo. Bom, eu acabei de conversar aqui com José Mário Silva, popular neguinho da ABB, professor de educação física, um ótimo professor. Ele que está à frente da organização dessa questão do balha dos coroas em Picoí, na festa de São Sebastião, padroeiro da cidade. Vai ser no dia 19, como ele disse, numa sexta-feira, não é isso? Véspera de feriado. Véspera de feriado. E nós estamos falando aqui para o nosso canal no YouTube, com mais de 13 mil inscritos. Estamos falando aqui para o Facebook, com a nossa página, com 10.040 seguidores. Estamos falando para a outra página, Geraldo Batista com você, que tem hoje 1.800 seguidores. E mais um perfil no Facebook, com 4.900 seguidores. Só isso. E 10k, e 10,3k no Instagram. Todo esse pessoal está nos ouvindo. Eu gostaria que você deixasse essa mensagem aí, que não é só Picoí, mas é a Paraíba, é o Brasil, é o mundo que está nos assistindo e tomando conhecimento. Porque no dia 19 de janeiro de 2024, em plena festa do padroeiro de São Sebastião, de Picoí, Paraíba, terra da carne de sol, vai acontecer o Baile dos Coroas. Fique à vontade. Beleza, meu caro Geraldo Batista, a qual eu conheço há bastante tempo, da época ainda das mais belas vozes, aquelas maiores festas que tinha aqui na região. A mais bela voz de Geraldo. Só perdiu para o São Pedro, não era? Com certeza. Mesmo assim, mas ainda empatava, empatava ou chegava um pouquinho mais. Mas, Geraldo, muito obrigado pela oportunidade aqui. Você é uma pessoa simples, que vive da comunicação há muitos anos, só conhece, só sabe quem você é, quem realmente tem aproximação. E agradeço a você pela oportunidade aqui. E a pedida é essa. De 19 de janeiro de 2024, Baile dos Coroas, com o meu contato está 833-999-4049-32. É só entrar em contato comigo, que eu entrarei em contato com você e vamos organizar para você adquirir sua mesa para curtir o Baile dos Coroas. E no dia 19 eu vou estar lá, fazendo alguns vídeos. Já tem autorização, não é? Com certeza, Geraldo. Tá bom, mas alguma coisa fica à vontade. Não, pois não. É só agradecer a você, um forte abraço e vamos com Deus. Bom, e vocês ficam, vocês podem acompanhar essa live, você pode acompanhar no YouTube, no Instagram, você acompanha no Facebook, nas redes sociais. Acabei de falar com José Mário Silva, neguinho da BB, um dos organizadores do Baile dos Coroas 2024, aqui em Pico e Paraíba, terra da carne de sol. E o mapa está aqui, ele está vendendo ainda, já foram vendidas mais de 100 mesas, são 10 camarotes, três já reservados, ainda restam sete camarotes e você procura o José Mário Silva, neguinho da BB e reserva o seu. Vamos repetir o telefone, 83... 999-40-49-32. É o WhatsApp, né? Isso, o WhatsApp. Valeu, tamo junto. Beleza, valeu.